E agora, eu quero mostrar a segmentação, segmentações por tópicos. Cara, e as segmentações por tópicos é o poder total. Ah, desculpa, não é por tópicos, cara, segmentação por conteúdo. Que é o que eu ainda acho muito, muito, muito boa, cara, pra você colocar nas suas campanhas. O que é o tópico? É baseado no conteúdo, você exclui a pessoa e foca no conteúdo. Se a pessoa tá assistindo um vídeo de marketing digital, é porque ela tem interesse nisso, é o seu público-alvo. Então, faz sentido você aparecer pra essas pessoas. Então, como você pode segmentar por conteúdo? Basicamente, por três tipos de segmentação. A primeira, por tópicos do seu site, que é... Todos aqui são qualificados, cara. É um público focado e qualificado. Todos. Por tópicos, por canais, por canal e também por palavras-chave no de conteúdo. Tá bom? Vamos entender agora cada um aqui. Pra mim, todos aqui são focados e qualificados, né? Na verdade, esse aqui é ultra-focado e ultra-qualificado, só que ele não tem escala, né? O canal. Vamos lá. O que é tópicos? Tópicos é assim, Tiago, eu quero anunciar... Você vem aqui no Google, vem aqui em tópicos, tópicos. E aqui em tópicos, nós temos a edição aqui. E aqui em tópicos, nós temos... Olha só que interessante. Você pode selecionar assim, pô, Tiago, eu quero sair em sites que falam sobre marketing digital. Aí aparece aqui, ó. Só em sites que falam de marketing digital. Só em sites que falam sobre consultoria. Então, aqui são todos os tópicos. Então, quando você cria um site, o Google já tem lá... Deixa o tópico desse site. E isso inclui também o canal no YouTube. Se o seu canal fala de marketing digital, o seu anúncio vai sair no marketing digital e assim por diante. O tópico de canal, que tá aqui, ó. Canais. Canais é você selecionar URLs específicas, ou de site, ou de vídeo no YouTube. Então, por exemplo, cara, eu quero anunciar... Ou até aplicativo. Cara, então eu quero anunciar apenas... Por exemplo, eu vou colocar no canal do Tiago Tesma. Eu quero que você anuncie só no canal do Tiago Tesma. Desculpa, eu coloquei todos os vídeos. Eu quero só canais. Você vem aqui e coloca Tiago Tesma. E vai sair só... Você vai anunciar só no meu canal. Só no meu canal. Ou você pode colocar vídeos específicos. Eu quero anunciar em vídeos que falam sobre inglês. Vamos supor. Aí você vai colocar só em vídeos que tem a palavra em inglês ou na descrição ou no título. Aí você pode selecionar todos os vídeos que você quer anunciar que tem em inglês. Ou seja, o canal e também aplicativos, né? Cara, eu quero aparecer. Eu quero aparecer. Em aplicativos que falam sobre, por exemplo, marketing digital. Que tem alguma coisa a ver com marketing. Curso de marketing. Enfim, tem alguns aplicativos aqui. Então você aparece nesses canais específicos. E além disso, nós temos o palavras-chave. Palavras-chave de conteúdo. O que é palavras-chave de conteúdo? Você digitar algumas palavras-chave que se a pessoa, por exemplo, estiver assistindo um vídeo que fala sobre o fórmula de lançamento ou fórmula de negócio online, que eu pesquisei lá na minha pesquisa, né? E apareceu que os meus clientes, possíveis clientes, já consumiram conteúdo ou produtos, esses produtos. Eu apareço nesses sites, nesses blogs ou sites que falam desses temas. Então essa é a segmentação por conteúdo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.